E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3, dessa vez trazendo uma missão secreta que existe no jogo que eu tenho certeza que muita gente perdeu e é uma das missões mais divertidas que tem em The Witcher. Quem puder deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar esse vídeo a chegar no máximo de pessoas possíveis, eu agradeço e se você quiser ajudar o canal diretamente, dá uma olhadinha na descrição que eu vou ficar muito feliz. Então vamos começar. A missão faz parte do mapa de Toussaint que fica na DLC Blood and Wine, exatamente nesta localização que eu estou mostrando. Vou dar um zoom aqui pra vocês saberem a exata localização da missão. Essa missão ela só ativa se você passar perto dela, então por isso que ela é bem secreta e bem legal. Aí de repente durante a missão o seu cavalo vai começar a falar com você, vai ter vários diálogos engraçados, tem um que por exemplo quando ela começa a falar, a égua do Geralt, ele fala, por que você tem uma voz tão masculina assim? É bem interessante, tem várias etapas a missão, ela é bem longuinha de certa forma, dura aí uns 20 minutinhos e é bem divertido de se fazer. E existem várias missões secretas espalhadas pelo mapa que só ativam se você passar perto, eu com certeza quero trazer isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divirtam com essa missão e escrevam aí embaixo se você já fez essa missão, se você já encontrou essa missão ou se existem outras missões secundárias secretas no jogo que você pode me mandar a localização, que eu ficarei muito feliz e tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!